E esta redução no preço do combustível tem provocado uma mudança de fluxo na fronteira com o Paraguai. Pois é, boa parte da clientela dos postos brasileiros veio do Paraguai. Eles também querem aproveitar o preço mais baixo. Os motoristas paraguaios enchem o tanque com gasolina brasileira. Viste que no Paraguai a gasolina não está salindo muito caro. Está impossível. Pouco tempo atrás, o movimento era no sentido contrário. Brasileiros é que abasteciam no Paraguai para economizar. Anteriormente aqui era mais caro. Agora mudou, acaba mais barato. O comerciante paraguaio segue para a capital Assunção. A viagem será feita com gasolina brasileira. Claro que sim, compensa mais o Brasil. Neste outro posto de combustível em Ponta Porã, a poucos metros da fronteira, as placas dos carros são quase todas do Paraguai. Há anos não se viu uma situação como essa aqui na fronteira. Olha só, um, dois, três, quatro, cinco carros que eu consigo ver aqui nesse posto no Brasil. Isso mostra que o jogo realmente virou. Atualmente, o litro da gasolina aqui no lado brasileiro da fronteira está cerca de um real mais barato em relação ao mesmo produto oferecido no país vizinho. Uma coisa puxa a outra, né? A baixa do combustível, aquele dinheirinho que para o povo já está sobrando combustível, o povo está investindo já em outra área, né? Então, vamos lá.